Salve rapaziada, hoje mano eu vou dizer pra vocês o meu primeiro vídeo aqui do canal rapaziada Na verdade eu já tinha um canal antes desse aqui, mas eu tô começando um novo canal agora rapaziada Esse aqui vai ser o meu primeiro vídeo, que vai ser um jogo parecido com GTA em mundo aberto que se passa em Miami Como eu falei, esse aqui é um game do celular, muito bom rapaziada, com os gráficos muito bonitos, a gameplay também muito massa Parecido com GTA que se passa em Miami, ou seja, é um mundo aberto com vários carros, várias pessoas pra você completar Com várias cidades também aqui no jogo né rapaziada, o jogo é bem legalzinho, tá com os gráficos bonitos, a gameplay também tá muito bom O jogo é muito massa, o jogo é muito massa, tá parecido sim com GTA rapaziada, ele também se passa em Miami O jogo não tá pesando muito, tá disponível lá na Play Store, lembrando que o nome do jogo tá aqui na descrição do vídeo rapaziada Então já que eu tô começando o canal agora, já aproveita mano e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você ver no vídeo do começo E o mais importante rapaziada, comenta aí qual vídeo você se inscreve aqui no canal e também deixa o like pra eu continuar trazendo mais vídeos pra vocês Então é isso rapaziada, muito obrigado por tudo e bora logo pro vídeo E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?